Muito bem, olá pessoal, sejam todos bem-vindos, iniciar aqui mais uma transmissão então do nosso canal, mais um vídeo na realidade, esse é um vídeo offline, daquela série, Mandando a Real, que eventualmente a economia baixa o santo a gente realiza. E hoje eu quero falar de um tema muito interessante, que é quando parar de operar, quando que a gente deve dar um stop nas nossas operações por um tempo, não estopar uma operação específica, mas sim por um período determinado. Muitas vezes a gente está em um nível de estresse muito elevado, a gente está em uma fase de vida um pouco complexa, e operar no meio deste ambiente tende a não ser algo muito indicado, faz com que a gente não consiga tomar as decisões mais racionais possíveis. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês alguns insights que eu tive lendo o livro do Van Tarp, que é esse livro aqui, Trade Your Way to Financial Freedom, eu não terminei de ler ainda, creio que eu vou terminar de ler hoje ou amanhã, mas eu já tirei aqui alguns insights e eu quero fazer vários vídeos aí do que eu pude digerir do conteúdo que o Van Tarp me trouxe. Tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aí, todo mundo está vendo minha tela, né? Maravilha. Excelente. Legal, pessoal. Então, é o seguinte. Quando e por que a gente deve parar de operar em algumas circunstâncias? Certo? Então, o fato é que em alguns momentos a gente precisa dar um tempo de mercado. E por quê? Por conta da auto-sabotagem. A auto-sabotagem é algo que já tinha sido identificado pelo Mark Douglas, que foi um trader que quebrou lá em 1990 e pouco, se eu não me engano, e ele escreveu o livro mais famoso de psicologia de mercado, que é o Trading the Zone. E a auto-sabotagem, quando a gente já está lascado, a gente tende a procurar outros argumentos, outras coisas para nos afundar mais ainda. Então, para que a gente consiga evitar esse processo na nossa conta operacional, a gente tem que ter noção que, mais uma vez, a gente precisa, em alguns momentos, parar de operar e é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Esses momentos, automaticamente, estarão relacionados com um nível de estresse psicológico extremamente elevado. E quando a gente tem um nível de estresse extremamente alto, leia, cortisol extremamente alto no sangue, ou pode ser observado na urina também, a gente vai falar sobre isso depois, faz com que fique mais difícil a gente tomar decisão racional. E se fica difícil a gente tomar decisão racional, automaticamente, a gente tende a tomar decisão emocional. E se for uma decisão emocional, a gente tende a nos auto-sabotar e procurar as piores operações possíveis. Isso não é algo saudável para a nossa conta. Então, primeiramente, aqui eu quero trazer os tipos de stops objetivos, stops de preço. Não é o objetivo desse vídeo, o objetivo desse vídeo é falar sobre stops psicológicos, mas eu preciso dar o contexto. Quando tudo isso aqui já foi extrapolado, aí sim a gente tem que levar em consideração os stops psicológicos. Então, os stops objetivos. Certo? Óbvio que eu não vou aprofundar nada disso. A gente tem o contexto global, que está associado à nossa política de controle de risco. Então, obviamente, eu vou arriscar um valor que eu aceito perder nas minhas operações e um valor que eu não me incomode. A gente já falou isso, né? De qual é o valor que eu aceito perder em cada operação. As políticas mais famosas, 1% do capital em cada operação ou 2%, aí vai variar de pessoa para pessoa. Tem um vídeo já aqui no canal que é como definir o tamanho da mão no trade. você vai ter mais acesso a esse tópico. Eu também posso criar limites por semana. Então, aqui em especial para os day traders, né? Em especial para os day traders. Então, um day trader, ele sim deve ter um nível de stop por semana, 3% do capital, 5% do capital. Mais uma vez, cada um, cada um. Isso depende do objetivo de cada pessoa no mercado. E o limite por mês, tá? Muitas vezes, limite por mês vai ser 10% do capital para umas pessoas, 5% para outras. O Alexander Helder fala de 6%. Isso aqui é o contexto global. Tenho minha carteira de 100 mil reais, eu vou definir quanto que eu aceito perder por trade. Se eu sou um day trader, quanto que eu aceito perder na semana? Qual é o meu limite por semana? E financeiramente no mês também. Atingiu aquele valor, eu paro de operar. É exatamente dessa maneira que as prop tradings, as casas de trade, né? Que elas contratam traders para você operar o dinheiro delas, é exatamente assim que elas lidam. Elas têm um limite de risco para cada trader. E você, como trader profissional, deve agir para com a sua conta da mesma maneira. Certo? Então, aqui dentro do contexto global. Se a gente for observar os top em cada trade específico, existem diversas filosofias, né? Inclusive, a gente já abordou num webinar ali no site, né? Deixa eu achar aqui. Cursos. Aqui, deixa eu só achar onde que a gente colocou. Não, vai estar aqui para você que já opera, né? Aqui no site a gente colocou, ó. Como utilizar stops móveis na realidade. Você pode assistir esse webinar aqui, se você quiser se aprofundar no assunto. Ou aqui na área, para quem quer controlar risco, tem esse aqui, ó. Diferentes filosofias de stop, onde eu aprofundo cada um desses tópicos, tá? Então, quando a gente fala no stop em cada trade isolado, eu vou ter o stop de volatilidade. Inclusive, o Van Tarp também coloca isso, né? Aqui no livro. Ok? Que vai ser o stop dado pelo true range ou pela volatilidade histórica. Ok? Eu, quem já me conhece, sabe que eu opero utilizando o true range como parâmetro de stop. A gente também pode utilizar uma média móvel, né? Se eu quero encerrar uma aparação um pouco mais cedo, se o mercado está indo contra a minha pessoa, tá? Tem o stop pela média móvel de 8. Alguns utilizam a média móvel de 10, que é o que o Van Tarp coloca no livro. Outros utilizam a média móvel de 20. O stop no tempo, tá? Então, alguns traders costumam utilizar 3 dias de stop, outros 5, outros 10. Aí depende de cada um. E o stop no preço, né? Onde? Esse aqui é o stop discricionário, que o Van Tarp coloca no vídeo, no livro, tá? O stop discricionário é o stop que é dado por cada novo fundo, se você está numa compra, ou cada novo topo, se você está numa venda, ou a cada nova mínima, ou cada nova máxima que o mercado produz a seu favor, né? Você vai subindo a cada nova mínima. É uma filosofia. Mais uma vez, para aprofundar, assiste esse curso aqui, ó. Diferentes filosofias de stop. Mas, o tópico aqui desse vídeo específico é exatamente os stops psicológicos. Então, quando a gente deve dar um tempo no mercado, quando todas aquelas regras ali já foram colocadas em práticas. Então, o primeiro fator que ele levanta, mais uma vez o Van Tarp. Tive esse insight lendo o livro dele. Ele coloca o primeiro fator, um divórcio. Então, você tem lá um relacionamento, acabou se separando, teve um divórcio, ou um namoro de longa data, uma pessoa que você tinha um carinho extremamente elevado, e aquilo ali deixou uma marca em você. Não adianta. Criou uma cicatriz. Você vai demorar um tempo para superar isso, como tudo na vida. Dói. Certo? E se você não está legal, o ideal é pisar no freio. Eu estive assim em novembro de 2016. Eu fiquei quase dois meses sem operar. Foi uma fase bem difícil, pode ser emocional para mim. Acho que para a maioria das pessoas é. Mas passa. E realmente passa. Quando a gente está no meio daquele trubilhão, parece que não vai passar. Mas passa. Então, sem dúvida, se você está passando por um divórcio, uma separação, faz sentido você não operar. Um outro fator extremamente relevante. A morte de um ente querido. Então, você teve a morte lá da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do seu amigo. Esses dias eu recebi e-mail de um cliente que ele tinha perdido um amigo, um policial no Rio de Janeiro, que era amigo dele. Faleceu em toda essa confusão e na crise de segurança lá. E o cara continuou operando e disse que queimou 30% do capital dele fazendo operações assim, completamente desconexas, sem sentido algum. Parecia que ele realmente estava se sabotando, queria se afundar cada vez mais no buraco. Aqui se encaixa também, pessoal, a morte de um animal de estimação que você tem extremo carinho. Eu tenho um cachorro que vive com a minha mãe, mas é como um filho para nós e, sem dúvida, quando ele se for, cara, tenho certeza absoluta que eu vou sentir e, nossa, chega a me emocionar aqui, mas é verdade. Então, para alguns, até mesmo um animal de estimação pode trazer um desconforto e balançar o seu norte psíquico. Nascimento de um filho. Nascimento de um filho, ele faz nada mais, nada menos do que uma mudança da sua rotina. Provavelmente você vai mudar os seus horários de dormir, os seus horários de acordar, muda tudo. Eu não tenho filho, mas quem me disse, quem tem filho, quem teve filho há pouco tempo, aí diz que realmente é uma mudança drástica na sua rotina, principalmente para a mãe, né? Obviamente, motivos óbvios. Mas para o pai, que está próximo, né? Hoje, acho que de uns 10, 15 anos para cá, os pais estão mais próximos do crescimento de seus filhos. faz sentido você tirar um tempo de mercado, tá? Isso porque balança a sua rotina, ok? Um outro fator, uma mudança. Então, você mudou de escritório, você mudou de casa, ok? Você demora, né? Alguns dias, uns 60 dias para entrar na... para que aquilo incorpore na sua rotina. Então, indicado pelo VanTarpe que você pise no freio, para de operar naquele momento. Um outro fator que ele coloca é estresse elevado, certo? Eu achei um pouco subjetivo, né? Quando que eu estou estressado, né? Algo um pouco subjetivo. E a forma mais objetiva de você medir isso é exame de sangue. Faz o exame de sangue. Tem exame de sangue, exame de urina também, né? Então, tem dois exames que você faz. Você colhe sangue, jejum, e depois a tarde. Aí se compara as duas... as duas doses, né? Enfim, é algo que eu fiz uma vez e acho que faz sentido quem está nesse nível, né? De querer aperfeiçoar ao máximo a sua atividade de trading acompanhar bem de perto também isso. Tá? Porque é uma forma objetiva de você dizer ah, estou realmente estressado, meus níveis de cortisol estão extremamente elevados, eu preciso pisar no freio. Tá? E um outro fator que eu achei muito interessante e realmente isso aqui acontece muito comigo, só que eu não tinha conseguido criar um... um filtro objetivo é quando a gente está extremamente eufórico por conta dos nossos resultados. Tá? Então, quando a gente está extremamente eufórico, né? A gente, sei lá, teve um retorno muito grande nas últimas operações, a gente está numa fase muito boa de mercado, faz sentido a gente tirar o time de campo, esperar o mês, independente do prazo de cada um, a gente já vai ver isso em seguida, tá? Então, ele não deixou exatamente quando que você deve parar, mas ele colocou. Quando você estiver sentindo muito eufórico em relação aos seus resultados, faz sentido você pisar no freio, por quê? Porque a gente tende a acionar aquele viés psicológico que é o lidando com o dinheiro da casa, né? Ah, não, aqui eu não estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo, eu estou queimando gordura, né? Não estou devolvendo dinheiro para o mercado. Não, você está devolvendo dinheiro para o mercado? Sim, você está perdendo? Sim, ok? Então, esses são os stops psicológicos que o Van Tarp trouxe, certo? Identificado que você se encontra em um desses níveis, né? Quanto tempo eu tenho que parar e quanto que eu retorno ao mercado, tá? Então, o período de ficar ausente, eu entendo da seguinte maneira, que para um day trader, né? Que o cara que está mais próximo do mercado, mais colado no mercado, no mínimo, no mínimo, umas duas semanas sem operar, tá? Eu entendo que um day trader, principalmente os mais ativos, né? Duas semanas sem operar, o cara que é bem ativo e fica duas semanas para operar, parece que é três anos sem operar, acredite, tá? Então, duas semanas para quem é um day trader já é algo que vai trazer, vai fazer uma diferença tremenda. É óbvio que se você ainda não se recuperou daqueles estresse psicológico que a gente acabou de colocar, faz sentido aumentar esse tempo, ok? Ou no mínimo. Já um swing trader, um mês, tá? Uns 30 dias fora do mercado é algo que faz sentido. E um position, lembrando que o position não é o cara que compra um papel e segura, né? Uma posição, position é o cara que faz três pilográficos semanal, tá? Então, uns três meses sem operar é algo extremamente saudável. E para retornar ao mercado? Assim que eu senti que eu já, que aquele estresse que eu tive, que aquele, é... que aquele trauma que eu tive foi superado, né? Óbvio que é muito difícil a gente dizer de maneira objetiva quando que eu superei aquele trauma. Como que eu volto? Passo número um, paper trade. O que é paper trade? É simular. Pega a sua planilha, copia, faz o ctrl-c, ctrl-v dela e começa a registrar operações simuladas. Ah, então, azul gerou compra, comprei azul. Quantos papéis eu compraria? Ah, eu compraria mil papéis. Coloca o stop, coloca o alvo, simulado. Tudo isso no papel. Não faz o trade de verdade. Não coloca dinheiro de verdade. Faz isso por um período. Por qual período? Pelo mesmo período que você ficou parado. Então, se você ficou parado lá por um mês, faz paper trade por um mês. Certo? Ou melhor, pela metade do tempo que você ficou parado. Não pelo mesmo tempo, pela metade. Então, se você ficou uma semana parado, fica lá três, quatro dias fazendo paper trade. Você ficou um mês parado, quinze dias. Se ficou três meses, um mês e meio. Entendeu? Então, faz paper trade. Lembrando que o paper trade é algo só para você entrar em sintonia com o mercado. Quem nunca passou por isso? Quem já opera há algum tempo? Você saiu de férias, aí voltou para o mercado. Não demora um tempo para você entrar em sintonia com o mercado? Demora. Demora um tempo, sem sombra de dúvidas. Então, é justamente por isso que a gente vai fazer o paper trade, para se sintonizar com o mercado mais uma vez. Passo dois. pelo mesmo período passado. Então, se eu fiquei lá quinze dias sem operar, fazendo paper trade, eu agora regresso com metade do meu capital usual. Certo? Ou seja, se antes eu aceitava operações alocando um por cento de risco, agora eu vou aceitar com meio por cento de risco. Se antes eu aceitava com dois por cento de risco, agora é com um por cento de risco. Se eu opero com lote fechado, operava, sei lá, com dez contratos de índice, sempre. Agora eu vou entrar com cinco. Até eu ir ganhando confiança, me sintonizando com o mercado com uma mão menor. Passado por todo esse processo, aí sim, a gente pode regressar ao modo normal de operar. Essa é uma forma de tratar o mercado de maneira profissional, pessoal. De maneira extremamente profissional. Ou seja, a gente trata o nosso trading activity, a nossa atividade de trading, como se fosse um negócio. de maneira extremamente objetiva, sempre tentando preencher as lacunas existentes para que assim a gente possa se tornar o mais profissional possível, o mais objetivo possível e crescer financeiramente e intelectualmente. Beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para o amigo. Like, se você gostou, isso é muito importante para nós. Recomenda aí para um amigo seu em algum grupo de WhatsApp, em algum grupo de Facebook, que você ache que possa fazer sentido esse tipo de conteúdo. E se inscreva no canal para não perder mais vídeos. Tem uma playlist aqui no canal chamada Mandando a Real que tem vários assuntos um pouquinho descolados assim para a gente aprender juntos. Tá bom? Te aguardo lá no site. Os links estão aqui embaixo para você acessar caso você queira conhecer mais de perto o nosso trabalho. Um forte abraço e até o próximo vídeo.